Há certas coisas na vida que a gente não entende Ninguém pode explicar Dentro do peito um angústia que sufoca na garganta A dor de dizer a verdade Há tanta gente ao meu redor Eu procuro e não encontro Alguém para conversar Nos olhos nasce uma lágrima Que procura um ombro vivo E a mão que enche o meu rosto Mas a gente sempre acredita Que Deus me ama Que comigo está Se a noite é fria Ele é abrir o céu Pode ter certeza que ele é abrir o céu Nunca me deixa só Me transportar em seus braços Além do céu Nunca me deixa só Me transportar em seus braços Além do céu Desde o céu O céu Obrigado.